Fiz um sambinha sem compromisso Fiz um sambinha assim meio avulso Pra ver se no impulso consigo essa dor curar Bati um ebó, limpei minha guia Ajoelhei pro santo, quem diria? Até joguei flores no mar Fiz um sambinha sem pretensão Inocente, pé no chão Pedindo perdão ao meu orixá Acendi uma vela, firmei o meu ponto Curei as mazelas, quebrei os quebrantes Rezei pro meu santo, saravá Acendi uma vela, firmei o meu ponto Curei as mazelas, quebrei os quebrantes Rezei pro meu santo, saravá Fiz um sambinha sem compromisso Que nasceu de um rabisco Pra ver se deixo de te amar São tantas mazelas, tantos quebrantes Esse pranto que insiste em não me deixar Fiz um sambinha assim meio avulso Pra ver se no impulso consigo essa dor curar Bati uma boba Bati uma boba, limpei minha guia Ajoelhei pro santo, quem diria? Até joguei flores no mar Fiz um sambinha sem pretensão Inocente pé no chão Pedindo perdão ao meu orixá Acendi uma vela, firmei o meu ponto Curei as mazelas, quebrei os quebrantes Rezei pro meu santo, saravá 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 Rezei pro meu santo Rezei pro meu santo, saravá Rezei pro meu santo, saravá Rezei pro meu santo, arrago Saavá Trançado Embora Rezei pro meu santo, ele Rezei pro meu santo Seis